Olá pessoal, hoje nós vamos preparar uma excelente bebida com apenas três ingredientes que são gelatina incolor, banana e aveia. É muito nutritiva, rica em colágeno e aumenta a energia e disposição de cada um de nós. Desde já eu gostaria de convidar todos vocês que ainda não se inscreveram no canal para se inscreverem e acompanharem todas as receitinhas e ditas. A gelatina, ela ajuda no processo digestivo, melhora a saúde dos ossos e articulações. É uma fonte de proteína, fortalecendo nossas unhas e cabelos e melhorando também a nossa pele. A gelatina alivia o estresse e a ansiedade, combate o excesso de peso e ajuda no sono, acelera também o processo de cura. A banana é rica em carboidratos e potássio, contém vitamina A, C e vitaminas do complexo B, além de cálcio, ferro, fósforo, zinco e sódio. Essa bebida é excelente e vale a pena conferir. Vamos agora falar sobre aveia. Os benefícios que tem para a nossa saúde. Aveia contém carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais. Auxilia no funcionamento intestinal, além de diminuir os níveis de colesterol total e colesterol ruim. Então vale a pena conferir essa receitinha e preparar. Então pessoal, super fácil de fazer. Eu estou colocando aqui numa xícara um pacotinho de gelatina em color. Vou acrescentar 5 colheres de sopa de água filtrada em temperatura ambiente. Vou hidratar essa gelatina. Vou levar no microondas por 15 segundos. Depois que colocou as 5 colheres de água na gelatina, vamos mexer para misturar bem e depois vamos levar ao microondas por 15 segundos. Essa bebida é excelente para a nossa saúde e os benefícios são excelentes também. Depois que hidratamos a nossa gelatina, pessoal, nós vamos pegar a banana, vamos cortar em rodelas, né? Vamos retirar a casca e vamos cortar em rodelas. E vamos utilizar 250 ml de água filtrada. Aqui já tem a banana toda cortadinha. Tem 250 ml de água filtrada. Vou colocar tudo no liquidificador. Acrescentei a gelatina, que eu deixei por 15 segundos no microondas. E vou colocar uma colher de sopa de aveia flocos finos. Faz toda a diferença essa aveia. Fica uma delícia. Bati por alguns minutinhos, conforme vocês estão observando. E depois, pessoal, que eu bati por alguns minutinhos, eu coloquei num copo para saborear. Querendo saborear em duas etapas, vocês podem tomar na parte da manhã e a outra parte vocês podem guardar na geladeira. E depois é só saborear. Espero que vocês tenham gostado da receitinha e dica de hoje. Aguardo todos vocês na próxima receita.